O Festival de Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela uniu os municípios da CIMBS-E. Durante cinco anos, entre fevereiro de 2018 e outubro de 2022, foram realizados 32 espetáculos comunitários nas áreas de dança, teatro e música, 300 visitas guiadas e encenadas e exibidos 10 espetáculos-filmes pelos 15 municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.